O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, anunciou mudança no comando dos Correios. O general Juarez Aparecido de Paula Cunha vai assumir a presidência da estatal. O ministro classificou a mudança como uma decisão interna. Segundo ele, o general Juarez Aparecido de Paula Cunha tem totais condições de assumir o comando dos Correios, já que ocupava o cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa. O general substituirá Carlos Roberto Fortner, que passará a cuidar da parte de operações. Ao ser questionado pela equipe do Rede TV News, Gilberto Kassab negou que a indicação de um militar sirva para que ele se aproxime do presidente eleito, Jair Bolsonaro, na tentativa de integrar o próximo governo. De acordo com Kassab, a partir de janeiro, Bolsonaro colocará quem quiser no cargo.